Portugal não comenta acusação de apoio militar a Angola. FLEG reivindica a morte de quatro soldados das forças armadas angolanas, brasileiro morto em Cabinda. Essas são apenas as manchetes mais leves que envolvem a FLEG, grupo que comanda uma guerra que já se estende em mais de 60 anos e que diariamente pessoas morrem por falta de atenção devida, os seus líderes vêm ao público dando ultimatos ao governo de Angola. Sua luta, Cabinda não é Angola. Hoje vamos conhecer a FLEG, as forças armadas de Cabinda que tem sob a sua gestão as maiores facções da província mais rica e mais pobre de Angola. Olá, esse é mais um vídeo do Cadê o Seu Ponto na África? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Nesse vídeo vamos conhecer o grupo responsável pelo terror que vem desestabilizando Cabinda. A Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda é uma guerrilha separatista em movimento político que luta pela independência de Cabinda, terra legítima de qualquer povo que tenha nascido, se estabelecido e morado lá, anteriormente em território português que após a independência de Angola em 1975, o território passou a ser legitimamente de Angola somando para mais uma província. A FLEG reclama ser sucessora da atual região ocupada pelos antigos reinos de Cacongo, Luango e Angoyo e nega ferozmente ser parte de Angola e reivindica os recursos naturais que estão sendo explorados pelo governo angolano. No dia 1 de fevereiro de 1885, foi assinado o Tratado de Simulambuco. Esse tratado foi responsável da passagem de território para as mãos dos portugueses por espontânea vontade dos príncipes de Cabinda. Foi assinado pelos representantes da coroa portuguesa e pelos príncipes-chefes e oficiais do reino de Angoyo. Esse acordo teve 11 artigos. Entre eles estava uma observação. Obrigam-se mais a não permitir o tráfico de escravatura aos limites dos seus domínios. Portugal reconhece e confirmará todos os chefes que foram reconhecidos pelos povos segundo as suas leis e usos, prometendo-lhe auxílio e proteção. O que quer dizer que, em troca da exploração pacífica e sem escravizar o povo de Cabinda, Portugal responsabiliza-se a cuidar da segurança do reino, permitindo que o país fosse próspero e abrir portas de qualquer comerciante e garantir o negócio. Depois da conferência de Berlim, onde potências dividiram a África e juntaram os povos consoantes recursos naturais, Portugal quase que se abdicou da sua responsabilidade como protetor daquela região, com a exploração em massa dos recursos naturais. Só a partir de 1815, várias companhias petrolíferas começaram a explorar a região. Começaram a surgir revoltas e, nessas alturas, nos anos 50, o continente inteiro já começou a se registrar nacionalismo em todo o território. Os grupos independentistas começaram a lutar contra o colonialismo português e, na mesma altura, nos anos 50, Portugal estava fragilizada. Ao mesmo tempo, Angola também lutava e grupos não paravam de se levantar e lutar contra o colonialismo. Até que, em 1963, três organizações decidiram lutar junto. Assim nasceu Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, ou simplesmente FLEC. Na formação das Frentes Únicas de Combate pela Independência Angolana, o líder do grupo, Luiz-Jeanque-Frank, rechaçou a participação nos combates junto a outros movimentos independentistas angolanos, o que enfraqueceu a posição da FLEC e garantiu a sua explosão total. A Guerra Colônia foi um período de organização propícia de movimentos partidários e suas ideologias. Segundo os portugueses, Cabinda não fazia parte de Angola, mas era parte de seus territórios na África. Nesse lado sul do continente, Angola, Cabinda e Moçambique eram dominados por eles. Cabinda não era autônoma e tão pouco livre de olhares internacionais. Até que em 1954, o governo português considera legalmente Cabinda parte de Angola, e começa a ser governada a partir de Luanda. Nesse período de Guerra Colonial, o movimento de Cabinda lutou contra os portugueses, mas não aceitaram fazer a aliança para junto com Angola escorraçarem Portugal do jeito que Cabo Verde fez com a Guiné. Quando o português enfraquece pelo golpe militar da Revolução dos Escravos, já não conseguia manter as colônias optando em parar com a guerra, oferecendo a independência a todos os seus territórios, que incluiu Angola. Precipitadamente, a FLEC formou um governo provisório liderado por Enrique Zita Thiago, que proclamou a independência de Cabinda no dia 1 de agosto de 1975. A FLEC teve seus apoiadores, como os Estados Unidos da América, Zaire e África do Sul, França. Com o acordo de Alvor, enquanto outros partidos faziam discurso e planejavam acordos para a independência, o MPLA se organizava para a independência e planejando como estacionar o máximo de poder em lugares chaves da economia angolana, como Cabinda e Luanda. Desde a independência, o governo angolano vem travando batalhas dentro de Cabinda. O MPLA, até 1976, conquistou e dominava as regiões urbanas de Cabinda, enquanto a FLEC se dedicava em controlar as zonas rurales. E com essas atitudes, desde 1975, facções começaram a nascer por todo o canto de Cabinda. Facções nascem como Praga De 1977 até 1980, surgiram mais de 3 facções de ramificações. Já nos anos 90, com a guerra civil em Angola, eles conseguiram apoio da UNITA. A FLEC começou a perder apoio de muitas facções. Quanto mais perdia, mais facções nasciam. Com a situação caricata, a FLEC viu muitos de seus membros se desaliarem e criarem suas próprias facções. Até que nos anos 90, a FLEC original voltou ao lugar. E duas facções foram criadas. A FLEC renovada e a FLEC Forças Armadas de Cabinda. FLEC FAC. Desde então, as batalhas nunca mais pararam. Nos anos 2000, a FLEC se mostrou bem desesperada e sem nenhum controle de seus planos. Vendo sempre o governo angolano com suas influências e poder regional frustrando seus planos. Mesmo com o apoio da União Africana e de muitos países norte de Angola, Cabinda não consegue ter um avanço no que realmente deseja. Nos primeiros 5 anos de paz, FLEC usou muito sequestro e terror para chamar a atenção internacional. Trabalhadores de empreiteiras que estavam instaladas na região eram seus alvos principais. Quanto mais estrangeiros, melhores. Foi necessário o governo angolano meter bases militares para impedir o avanço da frente armada. Eles baseiam suas lutas no acordo de Simbu-Lambuco, onde praticamente diz que Cabinda é independente. Vendo isso como herança cultural, alegam que tanto Portugal como Angola usurparam Cabinda por causa de recursos naturais. De alguns anos para cá, manchetes sobre o conflito em Cabinda eram quase invisíveis. Tudo o que chegava em Luanda automaticamente era ignorado. O governo angolano continuou a trabalhar em Cabinda, com requalificações de explorações e enquanto isso o negava um conflito existente em Cabinda. Primeiro, as batalhas travadas em Cabinda ficavam em Cabinda. Foram feitos alistamentos para aumentar o exército e as forças armadas angolanas se tornavam cada vez mais fortes e sabiam muito bem combates em guerrilha, o que lhe deu vantagem contra a frente armada que recebeu ajuda de países estrangeiros. Segundo, depois da paz, se investiu quase nada no conhecimento sobre Cabinda dentro de Angola. A facção tentou chamar a atenção do governo e das comunidades internacionais a todo custo, como matar turistas e torturar funcionários do governo e de empresas estrangeiras que estão sob contratação do estado angolano. O Cabinda está dentro do território congolês, que faz o acesso quase impossível, ou aéreo ou terrestre, que seria uma travessia à República Democrática do Congo. Depois de muito tempo, só em 2022 o governo angolano reconheceu o conflito em Cabinda, depois do grupo armado começar a reivindicar corpos tanto de militares e policiais angolanos como de turistas. O governo de Angola admitiu pela primeira vez publicamente a existência de ações militares em Cabinda e reconheceu que a segurança na frente com a República do Congo inspira muitos cuidados, sem mencionar as fleques. Notrora, o governo angolano tinha acusado a República Democrática do Congo de complicidade com a guerrilha, na sequência dos ataques de Mansabi e Muka. Num primeiro encontro de chefias militares dos dois países, em Mansabi, foi aprovada a realização de operações conjuntas contra a FLEC. Recentemente, alguns militares e alguns cidadãos brasileiros foram mortos em Cabinda pelas FLEC. Eles vieram ao público e admitiram e assumiram. Segundo as alegações, o brasileiro estava a fazer uma exploração ilegal e, por sua vez, questionaram o governo brasileiro por que não se pronunciam. Alguns brasileiros que não fazem parte do parlamento central se aliaram com a FLEC sobre a bandeira de deixar Cabinda independente de Angola. Essas são apenas alguns dos fatos que podemos ver. A rebeldeia das FLEC vai muito além. Sabotagem e invasão à aldeia deixando centenas sem abrigos. Terror às cidades de Cabinda e essas atitudes faz muitos angolanos fugirem da província e pedir asilo na França, Brasil, Canadá e outros países. Esse vídeo foi um resumo de como a FLEC chegou até aí. Tem vídeos aqui no canal falando de outros assuntos relacionados a esse tema. Convido vocês a verem os vídeos. Confira a sua inscrição e o seu gostei e nos vemos a próxima.